o Feliz Natal seus porcos capitalistas nisso eu me incluo né tô me incluindo também nessa lista Bitcoin que não consegue escalar a chaminé em Bitcoin natalino não vai buscar os 45 mil dólares nesse Natal mas as esperanças ainda não morreram vou comentar sobre isso aí na análise de hoje e a ganância tá pegando né pessoal muita ganância vou comentar para vocês aqui olha só o fio Green Index ganância aqui no mercado cripto e olha só o mercado tradicional pessoal extrema ganância todo mundo ganancioso nesse momento vários anunciantes aí mercado cripto prometendo ganhos estratosféricos esse é o momento de você ficar milionário com criptomoedas compre o meu curso é isso que estão falando por todo lado aqui agora então vamos comentar sobre isso aqui será que vai vamos ter o mercado cripto agora decolando nesse momento é o momento que você tem que entrar da ou em mercado vamos falar sobre isso aí também na análise de hoje aqui antes de mais nada peço vocês aí aquele aquela ajuda de sempre de ir embaixo do videozinho aqui ó e apertar esse botãozinho do like para apoiar o canal fazer cada vez mais conteúdos não deixe compartilhar essa análise para os seus amigos inscrever no canal ativar as notificações para vocês ativarem para você não perder nenhum vídeo aí obviamente tá lembrando que o YouTube não está notificando ninguém o YouTube não gosta de mim o YouTube gosta de outros canais aí não o meu canal pessoal então se vocês quiserem apoiar não deixe compartilhar é dar o like comentar em todos os vídeos que é muito importante mesmo para o algoritmo do YouTube aí fazer esse projeto e adiante aí tá porque eu não tô aqui para vender para vocês coisas é milagrosas para vocês ficarem rico do dia para noite não é o meu canal tá com vocês aqui com vocês aqui sabe que você sabe que a coisa é diferente eu mostro eu mostro vocês a realidade aqui do que tá acontecendo tá aí que eu estou fazendo compartilhando aqui minhas a minhas visões do mercado fechou mas vamos lá agora vamos direto ao assunto porque eu tô cheio de enrolação acho que todo mundo aí comeu peru de Natal quem não comeu peru espero que tenha pelo menos né feito passado peru em alguma coisa aí né e o saco do Papai Noel tem sido grande é vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui então no mercado que tá acontecendo aqui caras Bitcoin Bitcoin então lá vamos lá atrizando aqui a gente pode ver aqui olha só formando aqui o nosso famosos né famoso insidebar né temos insidebar aqui ó então nós temos um insidebar esse que é do importante aqui tá olhando o semanal tá semanal tem um sidebar aqui também insidebar aqui insidebar aqui tá e agora formando outro aqui tá pessoal então provavelmente o semanal aqui fechando semanal para a gente romper aqui esses insidebar aqui onde o rompimento for feito ó esse aqui no caso né nos 43 mil dólares rompendo para cima aqui seria um bom sinal se ele começar a perder a região aqui no semanal dos 41.500 dólares a gente vai ter problemas aqui para o Bitcoin tá então insidebar que que ele é né uma um uma um candle dentro do outro tá então significa um padrão de equilíbrio que a gente tá montando aqui nessa região e algum momento a gente vai romper isso aqui tá isso é para diversos tempos gráficos tá quando a gente olha esse site bars aqui a gente não precisa perder tempo a gente já sabe que dentro dos tempos gráficos aqui nos menores a gente tem aqui um padrão lateralização então se você baixar o gráfico aqui para o diário você vai começar a ver essa atualização correndo tá então quanto maior tempo gráfico mas mais vale aí no caso esse rompimento desses dessas zonas aí tá aqui no diário a gente tem nenhum padrão específico aqui formando mas eu tô vendo na minha opinião que o Bitcoin formando aqui pessoal não possível triângulo aqui tá possível triângulo aqui um padrão de continuação de alta aí tá então que eu tô vendo aqui agora o Bitcoin seria mais ou menos isso aqui para a gente romper aqui aqui pessoal esse triângulo provavelmente é tem que ficar de olho com tudo tem pode podemos ter armadilhas tá tanto para baixo quanto para cima aqui para o Bitcoin tá então a gente tem uma zona de liquidez a região dos 45.300 Bitcoin não buscou e temos a liquidez abaixo aqui também os 39.500 39.500 dólares né eu acabei fazendo uma pequena comprinha do Bitcoin agora pouco tá nessa aqui a última queda que ele fez aí tinha um imbalance embaixo ali de compra fiz uma comprinha Bitcoin só que não estou muito animado aí porque o sentimento para mim é uma piorada ali mas vou manter essa compra por enquanto ver se a gente consegue pelo menos buscar a região dos 45.500 eu não entrei aqui nessa região que eu não gosto de comprar resistência mas que nessa nesse triângulo aqui pessoal na minha opinião pode dar uma certa oportunidade aqui tá acho que vamos atrizar aqui um pouquinho e fazer esse rompimento acredito que mais provável aqui para cima tá só que essa região dos 45.500 45.300 é um ponto tem que a gente tem que prestar atenção porque é uma zona de liquidez é obrigatório fazer parcial no Bitcoin nessas regiões ali tá rompendo esse triângulo para cima aqui de fato isso que se for formado a gente pode ter inclusive traçar aqui um padrão uma uma projeção que esse alvo aqui se a gente romper pode levar o Bitcoin aqui para casa dos 48 mil dólares que é a zona que é a zona que eu comento que eu acredito que o Bitcoin poderia fazer um topo desse rali de bear market tá que é a zona de 618 de toda essa correção que a gente teve lado da dos 69 até a região dos 15.500 se a gente pegar o 618 Chibonat é a zona dos 48 mil dólares tá então eu acredito que Bitcoin a gente iria para essa casa próximos 48 mil dólares nesse até o dia aí eu disse que até o dia 10 de janeiro aí a gente tem a questão da OETF e podemos aí o ETF ser um fazer nosso topinho nosso topinho aí desse rali de bear market tá eu não acredito que Bitcoin que o que o ETF vai ser o motivo de explosão do preço ao contrário eu não estou otimista com o ETF tá deixando claro para vocês em relação a isso eu acredito que Bitcoin ele pode acabar formando esse topinho não só Bitcoin também mas como o mercado tradicional que eu posso comentar para vocês um pouquinho mais aí a longo final do vídeo aí final da análise tá bom então para mim padrão de continuação aqui para o Bitcoin estamos fazendo sidebar no semanal para a continuação aqui no diário tá temos uma divergência no diário também que é importante vocês prestar atenção aqui no RSI né já comentei para você sobre isso eu acho que eu tô aqui no gráfico correto mas a gente tem uma divergência aqui também no diário aqui Bitcoin ele aí ele teria que desromper isso aqui ó pessoal essa divergência aqui no diário então ele poderia fazer esse rompimento aqui mas não sei não tá não sei não ele poderia fazer ainda retestar essa linha de tendência Zinha que eu tô por essa excelência que agora seria mais ou menos por aqui não sei onde ele poderia ir aqui tá então poderia sim fazer uma subir aqui buscar seja uns 48 que estaria aqui ainda essa divergência no diário tá então é importante importante prestar atenção para mim de fato vai ficar um pouquinho difícil Bitcoin passar essa zona de 48 mil dólares aqui tá pessoal também estamos indicados aqui no CPR mensal é só o CPR mensal estamos aqui olha só a dificuldade de gente tá tendo aqui o CPR mensal pessoal o CPR mensal é um indicador bem interessante você tem que prestar atenção tá eu inclusive tenho conteúdo sobre isso para os membros ali explicando o que que é olha só com Bitcoin ele fica ali ó não consegue romper essas linhas do CPR mensal aqui ó tá não fica entre as duas zonas aqui importantes então para mim vocês não olharam o CPR mensal é besteira tá então o suporte que a gente tem para o Bitcoin de verdade aqui agora no suporte grande essa região aqui próximo dos 37 mil aí ó 37 mil dólar até região dos 36 mil e quatrocentos que são os pivôs centrais aqui do do Bitcoin ele poderia ainda aqui testar essas zonas aqui agora caso ele perca essa região aqui dos 41 mil dólares aqui né perder os 41 mil dólar de novo para mim seria um sinal ruim para o Bitcoin e a gente poderia inclusive aqui formar aí né um padrão de topo duplo aqui nessa região tá pessoal então tem que tomar cuidado porque é tudo bem a gente tem esse triângulo aqui né certo temos o triângulo para o Bitcoin é importante prestar atenção aqui só que se a gente perder esse fundo aqui ó se a gente perder esse fundinho aqui nessa é perder essa região aqui dos 41 mil dólares fechar o diário abaixo a gente pode formar então um topinho duplo aqui o Bitcoin só pessoal tá então isso aqui seria um problema né então quando o Bitcoin vai fazer sorrisinho assim ó tem que tomar cuidado tá sempre que o Bitcoin faz um sorrisinho no gráfico é perigoso tá inclusive tá assistindo escutando um podcast lá de de mafioso adoro as histórias da máfia e tal porque aprendo muito né porque sabe que o governo é uma grande máfia né quanto mais você aprender sobre os criminosos mais você vai entender o governo né cara engraçado que tava vendo os caras falando sobre sobre família lá que fazia dinheiro falso né e engraçado que cara o governo faz igual governo faz dinheiro falso então só o governo pode fazer dinheiro falso né a máfia não pode fazer dinheiro falso tá então governo pode imprimir dinheiro à vontade né os mafiosos lá não podem né aí o cara falando assim que quando um cara lá um chefe do da família dava um sorriso para você chamava para dentro da sala é porque a coisa ficou feia quando o Bitcoin dá um sorriso assim caras é complicado não não gosto de ver o Bitcoin sorrindo tá não gosto de ver o Bitcoin sorrindo eu gosto de ver triste quando o Bitcoin tá triste eu gosto de comprar tá aqui foi um pouquinho complicado tem que tomar cuidado então isso aqui é realmente um cenário complicado se ele começar a perder os fundos 41 mil dólares daí realmente aqui no diário fica complicado a gente pode formar um topinho duplo Bitcoin tá e pode atrasar aí esse pump do esse pump aí e a gente tem aí cerca aí praticamente de 15 dias ainda para a questão de 15 aí né e pode ser que Bitcoin se ele começar a perder os que os 40 mil doses pode ficar um pouquinho dramático aí tá pode ficar dramático de voltar a testar aqui a região 39.500 para baixo onde tem esses gaps SME tá então para mim é o zona importante mas eu acredito que a gente tem suporte muito bom na região dos 38.300 38.400 já expliquei para vocês tá então mas se perder aqui a região dos 41 caras eu acho que a gente vai ficar brigando na região aqui nessas nessas zonas aqui ó nessas regiões aqui e isso pode ser um problema aqui para o Bitcoin tá mas não seria de outro mundo tá não seria de outro mundo Bitcoin vem testar aqui as regiões aqui embaixo né e depois para fazer esse essa subida aqui porque tá todo mundo eufórico aqui tá mercado em ganância mercado tá muito animado e isso não é um bom sinal tá então geralmente o Bitcoin dá uma limpada em todo mundo tira todo mundo de jogo antes conseguir fazer a subir mais o preço tá bom então se perder os 40 mil dólares é o ponto de estopar aí quem tiver comprado porque eu acho que fica um pouco dramático tá então fiz uma comprinha de Bitcoin com stop abaixo dos 41 dólares aqui agora tá eu acho que é o ponto que eu vou arriscar aí tá não vou tá shortando Bitcoin nessa região tá pessoal não tem motivo para fazer isso aqui agora de novo tá não vou arriscar acho que não vale a pena só que sentimento tá um pouquinho um pouquinho pouquinho ruim que eu posso entrar no tempo gráfico menor para mostrar para vocês beleza então é isso esse candlezinho aqui pessoal esse candlezinho de volume aqui olha só aqui no diário que a gente não pode perder tá então perder aqui o diário nos 41 mil dólares para mim é um sinal péssimo aí para o Bitcoin tá vou olhar liquidez agora liquidez Bitcoin olhando o mês cara olha só eu queria muito forte em cima aqui 45.300 olha que liquidez quem não sabe que liquidez que que isso aqui é o raio-x do Bitcoin onde tem zona de maior dor aqui tá então olhando um mês aqui pessoal a gente tem muita liquidez na região de 45.300 fechou então ponto que eu tô aqui querendo fazer uma grande parcial aqui dessa região do do caso Bitcoin pegue tá então se Bitcoin gatar esse long aqui eu vou querer fazer uma grande parcial aqui nessa região se perder aqui cara a região dos 40.600 ó liquidez abaixo dos 39.500 onde tem aquele gap da CME tá bom temos gapzinho da CME ali que é importante gap da CME também é zona de liquidez zona de ineficiência no mercado nós como os três como traders aqui está buscando sempre zonas de ineficiência pessoal tá onde é onde são zonas de ineficiência onde a galera vai ser liquidada é zona de eficiência porque ser liquidado não é ser eficiente no mercado então o Bitcoin sempre vai buscar zona de ineficiência tá liquidez que nem mostra aqui no highblock zona de gap zona de imbalance tudo isso aqui tá detalhado aqui no contorno para os membros você quiser aprender tá você quiser aprender a parar de dinheiro perder dinheiro pelo menos aí tá não prometo você ganhar milhões milhões do dia para noite tá isso é promessa furada de vendedor de curso mas você quiser aprender entender o mercado como funciona e conseguir entrar nos melhores momentos eu ensino você a fazer isso aqui tá bom não deixe aproveitar que por enquanto o mercado tá barato tá você vai se arrepender ano que vem aí quando tiver novidades aqui no canal tá bom e ano que vem vai ser vou entrar forte aqui tá outra forte Beleza então mercado de conhecê por essa zona de líquido de ineficiência tá então para mim é que a zona que eu vou tentar fazer a parcial é só como pegou liquidez também aqui ó nessas regiões tá então para mim aqui tem que segurar aqui nessa região tá mas estou tentando abrir uma mais oposição ali de novo só que se perder a a região dos 40.600 vai ficar dramático olhando sete dias aqui olha sete dias também que é o melhor tempo na gente olhar esse aqui ó pegou uma zona de liquidez aqui bem amarelinha ali também ó tá então para mim aqui uma zona interessante para comprar uma última compra aqui do Bitcoin sentimento não tá ajudando muito então se começar a perder os 41 mil dólares se preparem que vai ter chumbo grosso para o Bitcoin tá bom o eterno que não consegue aqui ficar acima região dos 2300 tá região importante aqui na minha opinião que o eterno tem que conseguir romper aí de fato né ele foi de novo aqui testou de novo não conseguiu romper essa região dos 2300 tá então ainda está o eterno ainda a gente tem aqui um padrão que ele poderia ter um risco de fazer esse pivô de baixo aí tá mas o eterno na minha opinião ainda estou bullish o eterno tá pessoal tô com uma posição ainda pequena comprada na tela que muito pequena é bem pequena na tela mesmo porque essa região dos 2300 eu realizei uma grande parcial aí tá e quase que estou para que a terra só para baixo seja o último volume aqui ó quase que estou para né não sei que nas correções aqui tá topado na nossa compra que já tava pequena então por enquanto é que o eterno tá não vejo motivos para pânico acho que o motivo o eterno para mim seria problema se ele perder essa região aqui agora tá pessoal olhar aqui também as zonas de oferta e demanda a gente tem uma grande zona de demanda aqui agora quatro horas essa região essa região azul aqui ó então usa indicador aqui do Smart Money Concepts indicador gratuito que você pode utilizar no diário aqui é a diária só tem só essa zona de demanda aqui embaixo né fica complicado né um pouquinho complicado com quatro horas para mim o eterno tem que segurar nas regiões aqui tá até região aqui dos 2150 por aqui tem que segurar perdendo isso aqui pode ficar um pouquinho complicado tá bom então por enquanto estou ainda animado com com etéreo tá mas é importante não perder essa essa zona aqui dos dois mil dois mil e dois mil e cinquenta beleza vou olhar que só de liquidez tá pessoal que eu posso fazer para vocês aqui em relação a etérea isso eu vou olhar que a tela primeiro vou olhar que a tela como está a situação em termos de liquidez dos sete dias até até mais liquidezinha aqui embaixo no curto prazo desenho aqui nessa região dos dois mil dois mil duzentos por aqui tá importante segurar aqui agora e tem liquidez formada que já os dois mil e três anos para cima né de novo vou olhar aqui um mês que isso aqui é importante lá no grupo VIP também pessoal aposta tá essas zonas de liquidez se você não tem acesso ao bloco pelo menos o grupo VIP você pode ter esse acesso deu para mim que essas duas zonas são importantes aqui bem parecido com o Bitcoin ó dois mil dois mil e cinquenta né dois mil e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta a gente tem mais liquidez aqui para o eterno nesse momento e embaixo a região dos dois mil dólares comunidade tá então se o Bitcoin fizer esse topo em duplo realmente o eterno vai ter como como escapar tá bom mas por enquanto estou bullish aqui e a região dos dois mil dois mil dois mil quatrocentos e cinquenta é uma zona que vale a pena fazer aí ou realizar completamente esse long ou fazer uma grande parcial aqui nas regiões são as duas ondas de liquidez importantes para o eterno aqui no curto prazo fechou o sentimento eterno na olhadinha aqui também a sentimento aqui pessoal na minha opinião é terem também também tá um pouquinho complicado aqui até que ele deixou aqui ó a gente presa também em cima tá gente presa aqui gente presa aqui tá então tem que conseguir romper no primeiro no curto prazo que você romper essa região que dois mil duzentos e oitenta aqui tá essas ondas tem que conseguir romper aqui agora montar um suporte para conseguir fazer essa isso aqui tá então para mim essas ondas importantes aqui ó de suporte e resistência para o eterno essas ondas de open interest aqui agora tá o resto aqui pessoal acho que o sentimento deu uma leve piradinha na minha opinião aqui longe está subindo um pouquinho fan e fi também bastante elevado aí tá então tem que tomar cuidado aí também tá na minha opinião o eterno se perder os dois mil e cinquenta aí é um ponto já destopar tá acho que daí fica complicado vai depender um pouquinho do Bitcoin tá fechou cara só mais é isso queria dizer para vocês para falar a audiência paciente de vocês desde já beleza tal aí que não podia já ontem estarei aqui até o dia 28 com vocês vou fazer agora tarde conteúdo para os membros aí quer dizer vou ter que resolver as coisas na rua aqui vistoria fazer um monte de coisa tem que fazer mas devo fazer conteúdos aí para os membros até o dia 28 tá e depois sai de férias um pouquinho e mais janeiro tô de volta aqui com certeza fechou tudo mais é isso de vocês em bom bom a boa terça-feira na verdade né e a gente vai falando valeu